Tá aí galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos reagir a ele, ex-guerrilheiro, ex-guerrilheiro do icônico sequestro do embaixador. Vocês lembram disso? Estudaram na escola? Lembram lá das aulas do ensino médio? Pois é, vamos falar do Zé Dirceu, que deu uma entrevista recentemente aqui para o Valfidro Ardi, eu acho que é assim que se pronuncia, e para o Reinaldo Azevedo, né? Tá aqui um corte, sugiro que vocês até assistam a entrevista na íntegra, né? Gostando ou não do Zé Dirceu, acho que é sempre interessante a gente avaliar o que ele diz. E nesse corte aqui ele tá falando, capitalismo está no impasse, reforma ou barbárie? Temos que manter a frente ampla. Esse é o título do corte que a gente vai reagir. Se você é jovem ou não lembra mais, o Zé Dirceu era o homem forte do primeiro governo Lula. Lembram lá do escândalo do Mensalão? Então, o Dirceu foi preso, ficou afastado da política há muitos anos, tomou para si ali a alcunha de ser o responsável, idealizador, organizador e executor do tal Mensalão, que seria um esquema de pagamentos mensais para que o governo Lula conseguisse aprovar suas matérias no Congresso. Isso é bastante controverso, porque, na verdade, os pagamentos existiram, se eram um Mensalão ou não é outros 500, Lula também não inaugurou isso e nem isso deixou de existir de lá para cá. Isso faz parte da nossa democracia de cooptação, né? Que o FHC lá adora dizer que é uma democracia de coalizão ou de cooptação, né? Por que eu estou falando do FHC? Porque ele também fez a mesma coisa, tá, galera? História já bastante bem escrutinada a respeito da compra dos votos para aprovar a emenda da reeleição. Para quem não lembra, o FHC, quando ele se torna presidente, no Brasil não tinha reeleição. Mas, para aproveitar a sua alta popularidade, conferida pela estabilização da economia, ele mudou a lei para se reeleger, né? Na época que o PSDB ainda era a força da direita mais relevante eleitoralmente no Brasil, tá bom? Então, que isso tenha mudado, porque aquilo que o PSDB defendia lá atrás é o que essa direita que está aí hoje defende. A diferença é que agora os antagonismos de classe estão mais expostos e, portanto, eles estão mais vorazes, né? Mas, enfim, o Zé Dirceu, que tem esse passado de guerrilheiro, tem esse passado de chefe da Casa Civil, né? O poderoso xerife do primeiro mandato do Lula. O cara que ficou com o ônus de toda a história do Mensalão e isso até ajudou a livrar o Lula e manter o projeto político do PT. Um cara forte dentro do PT. Não sei se hoje ainda, tá? Me parece, e é uma das coisas que eu quero aqui discutir com vocês, que talvez o Zé Dirceu não tenha mais o peso que já teve, aliás, longe de ter o peso que já teve dentro do PT. Mas, sei lá, acho que é um cara que, pela sua história de luta, pela sua história junto ao governo do Lula, e agora que está retornando à política, eu acho justo ele retornar. Eu acho que a gente não pode ficar de moralismo, que, como eu disse, Mensalão... Então, tira todos os presidentes. Todos, né? Desde muito antes da Nova República, passando pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro, todos vão fazer algum tipo de Mensalão. Hoje isso está um pouco mais bem maquiado lá nas emendas do relator, um tal orçamento secreto, que o Lula dizia que era uma aberração e agora continua utilizando esse expediente. E veja, não estou nem criticando o Lula, tá? Isso aí, para mim, é o de menos. Que faça. Que faça. Se for para fazer, pelo menos para aprovar coisas do nosso interesse, o problema não é esse. O problema é que isso é usado para aprovar coisas do interesse da direita e apenas manter ali o parlamento sob controle ou parcialmente sob controle. Mas vamos lá. Já falei demais. Já enrolei pra caramba, né? E vamos ver o que o Zé Liceu está falando. Ele que está retornando à política, está botando a cara na vitrine mais uma vez, está com tudo aí para ser candidato. Então, bora lá. Vamos assistir. O capitalismo está no impasse. Ele vai se auto-reformar ou é uma nação para o barbárie? Por quê? Eu ia ser curioso um socialista falando que nós precisamos reformar ou ressignificar o nosso... Esse é o projeto... O projeto da esquerda, do campo progressista no Brasil hoje, é uma ressignificação do capitalismo? Não. Ou a sua substituição por alguma coisa diferente? O projeto não é, mas se você pensar... É o que sobra. Nós precisamos atender o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa melhorar o seu padrão de vida, ter melhores condições de vida. A esquerda brasileira não tem força para fazer uma revolução. O que seria uma revolução social no Brasil? A revolução social no Brasil seria a reforma tributária, mudança do sistema financeiro, porque a reforma tributária daria condições com a redução... Porque hoje a classe trabalhadora, ela é expropriada pelo juro, porque ele paga 50% quanto compra, bens de consumo durados. E é expropriada pelo imposto, porque ela paga imposto. E o 1% que tem 25% da rede do país e os 10% que tem a metade não pagam imposto. Paga, mas proporcionalmente paga 3 vezes menos que a classe trabalhadora. Então a esquerda tem que mudar isso. E a esquerda precisa mudar a democracia do país. Então, porque você fala, a esquerda tem que tomar o poder e fazer uma revolução socialista, mas isso não está na ordem do dia. Tá, tudo bem. Tá, vamos lá. Ele não está errado na questão tributária. Acho que uma reforma tributária boa é sim algo com impacto de transformação profunda. Isso sim seria uma reforma estrutural. A gente fala em reformismo. Não é penduricalho, perfumaria, coisas que não mudam nada da estrutura social. Uma reforma da carga tributária. Uma reforma tributária. Um alto grau de progressividade. Taxando quem tem que taxar. Desonerando quem tem que desonerar. Simplificando quem tem que explicar. Seria massa. Também acho que a esquerda não tem hoje conjuntura revolucionária favorável. Também acho. E também concordo que a esquerda no poder, pelo menos aquilo que é tolerado dentro do capitalismo enquanto a esquerda no poder, tem que melhorar a vida do trabalhador. Então, esse primeiro minuto e meio aí da fala do Disseu, a gente concorda sobre isso. Porém, aí tem que pensar numa situação que é essa conjuntura revolucionária para a esquerda, ela nunca vai existir. Ela nunca vai estar posta. A gente tem que construir. Veja, ele começa falando tal, o capitalismo é reforma ou barbárie. O que vai acontecer com o capitalismo no mundo? Ora, as duas coisas. Eu diria sem medo de errar as duas coisas. Por quê? O capitalismo depende de uma taxa de crescimento do produto acelerado. E isso tem várias maneiras de se conseguir. Porém, o capitalismo vem utilizando todas essas maneiras desde que ele se estabeleceu. Isso faz com que todas as formas já existentes de expansão do capital necessariamente precisem ser aprofundadas. Então, expansão do capital para áreas onde ele ainda não era dominante, conflitos imperialistas, guerras, alavancagem via mercado financeiro, criação dessas bolhas financeiras que reproduzem e dragam, transformando em capital fictício, porém, assim, mantendo a dinâmica do capital funcionando, sem que ele entre em permanente crise. Tudo isso está acontecendo. E, mesmo com tudo isso acontecendo, o capitalismo não está mais dando conta de se manter crescendo. A crise não ficou mais aguda nos últimos anos por causa do crescimento vertiginoso da China que dava conta de garantir essa expansão necessária para a capital. Então, diante da impossibilidade de crescer sem grandes conflitos, esse crescimento vai vir com grandes conflitos. Isso é o que a gente está vendo. Então, isso é a barbárie. Então, a guerra vai ser cada vez mais generalizada, o gasto militar vai ser cada vez maior, os genocídios cada vez mais presentes, mais recorrentes, isso é a barbárie. E, enquanto isso, o capitalismo vai se reformando. Só que a reforma feita pelo próprio capitalismo, no seu interior, é sempre no sentido de ajustar a sua necessidade de demanda. Como criar as demandas para saciar a sanha de reprodução do capital. E aí, o que é o papel da esquerda? Penso eu. E acho que aqui eu vou começar a divergir do Zé Dirceu. O nosso papel é, agora, mostrar que não dá mais para pensar apenas em melhorar a vida do povo e fazer pequenas reformas. Urge que a gente consiga construir um processo revolucionário mais vigoroso. E eu acho que o papel da esquerda institucional não pode ser esse que o PT está arrumando. Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais parecida com o rumo que a gente vê no governo Gustavo Pedro, por exemplo, aqui na América do Sul. Essa conciliação, por exemplo, no início dos anos 2000, ela tinha lá alguma razão de ser. O mundo crescia mais rápido, havia um espaço para o Brasil crescer mais rápido, naquele embalo ali. Era possível que os capitalistas crescessem e a classe média inchasse. O que significa inchar a classe média? Você está tirando gente nas classes mais baixas e introduzindo a classe média, que é essa coisa esquisita que a gente não consegue definir direito. Mas, enfim, há um crescimento daquilo que a gente poderia classificar como pequena burguesia. É o cara que abre o pequeno negócio, é o cara que consegue passar em um concurso público, consegue ter um acesso ao consumo um pouco superior, diminui o seu nível de proletarização e assim ele pode ter espaço para maior conscientização. Houve uma melhora na qualidade de vida. Se avançou e havia espaço para isso. Hoje não há mais esse espaço, gente. Hoje, quanto mais o governo tenta conciliar, mais ele precisa se rebaixar. então o que a gente está vendo é um governo que, por exemplo, ele conseguiu, hoje o Brasil tem uma inflação controlada, cresce até espantosamente diante da redução dos gastos, porque tivemos de novo uma brevíssima janela de oportunidade de crescimento, investimento estrangeiro, com apaziguamento das questões políticas mais flagrantes. E mesmo assim, o que a gente está vendo? A gente está vendo, galera, assim, uma brutal máquina de destruir qualquer ideia positiva sobre o governo. Então parece que o Brasil está um caos. Mesmo com todas as conciliações feitas, acabou-se fiscal da Haddad, manutenção do orçamento secreto lá com as emendas do relator, um monte de ministério do centrão que é o mesmo que está lá votando pauta contra o governo o tempo todo. Por mais que você ache que o Lula está sendo ousado na sua política externa, é uma posição que não diverge muito da tradição histórica do Brasil de mediação de conflitos, de neutralidade, num mundo que não quer mais isso do Brasil, que é posicionamento, que o Brasil faça o que a Alemanha está fazendo ao defender irrestritamente todos os anseios e posições políticas dos sionistas dos Estados Unidos. Num mundo que está nas portas de uma generalização dos conflitos entre as grandes potências militares. isso pode ter consequências dramáticas. Então, a esquerda tem que, por mais que a gente saiba das limitações do difuso progressismo, a gente tem que tensionar a esquerda. mesmo que se negocie com a banca, com a direita fisiológica, o Dito Centrão, que se entregue coisas, a gente tem que tensionar um pouco mais também no plano interno para não desmobilizar as pessoas, a gente tem que procurar mobilizar as pessoas. E aí, claro, falta, e uma coisa que eu tenho me questionado muito sobre isso é, falta uma peça nesse quebra-cabeça que é uma atualização da nossa teoria. Eu acho que aquilo que o mal fez com o leninismo nós precisamos fazer agora com o que se tem até então. Eu acho que talvez algumas contribuições do Gramsci a gente possa utilizar, mas é pouco. E eu acho que a gente precisa construir um passo além a partir do que a gente já tem, não desprezando o que a gente já tem, mas a gente precisa construir um passo além. Justamente para conseguir interferir em algo que a direita se adaptou muito melhor que a instrumentalização da ideologia se aproveitando da alienação imposta a toda a classe trabalhadora. Então esse fenômeno do pobre de direito que sempre existiu, tá gente? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. A questão é que agora parece que tem uma barreira que olhando parece ser impenetrável. Não é. A gente tem muitos exemplos que podem dar pistas, mas falta uma estruturação dessa teoria. Então eu não gosto do início do rumo da conversa do Dirceu. Por quê? Porque parece que não tem o que fazer, não tem uma condição revolucionária, isso está dado. Não, a gente tem que construir essa condição revolucionária. E o PT poderia ser uma ferramenta. Não é. Há muito tempo que não é. Eu não espero que seja. Mas eu digo poderia porque tem força política para começar alguma coisa nesse sentido. Seria golpeado? Poderia ter um golpe? Mas eu acho que a gente tem que começar a calcular esses custos porque senão a gente fica sempre numa lógica curto-prasista e essa lógica curto-prasista por mais que a gente ah, eu vou evitar um enfrentamento senão cai o PT e o Bolsonaro volta. Ele vai voltar de qualquer jeito, gente. Mesmo o PT conciliando tudo que der. Entendeu? Se nós não mudar estruturalmente o rumo é esse. Já está tudo se articulando aí. O Brasil era de influência dos Estados Unidos. O mundo está para entrar em guerra. Já está em guerra há muito tempo mas está para haver uma maior generalização do conflito. O Brasil tem lugar. É a área de influência dos Estados Unidos. É quintal. É a América para os americanos. É a velha e mofada doutrina Monroe. Então não adianta conciliar agora. Não vai dar. Nós só vamos se abaixar, se abaixar, se abaixar e vamos conseguir o que? Mostrar. a bunda. Não é assim? Eu aprendi isso com a minha avó. Então eu acho que não. Acho que agora é a hora de arriscar mais, assumir mais riscos, tensionar mais e tentar quebrar essa barreira com o povo. Porque o que está se formando não é nada bonito. Vamos continuar aqui e ver o que ele está falando. O ciclo histórico que nós estamos vivendo é contra-revolucionário para usar a linguagem nossa de esquerda e pior, é de extrema direita. conservador. Por quê? Porque está havendo um choque de civilização como houve em 68. Qual é o choque de civilização? O capitalismo financeiro, a globalização, quem mais defende a igualdade racial, de gênero, de diversidade, a democracia e o meio ambiente? As grandes corporações mundial, a rede globo. Quem paga o preço pela defesa da chamada pauta identitária? A esquerda. que defende também corretamente. Então, esse choque encontra uma parcela grande das populações de cada país ou desempregada ou sem esperança no Estado e no futuro ou porque perdeu o padrão de vida que teve com a financiarização como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, ele que caiu da classe operária que era branca industrial. De sorte que em síntese nós temos elites brancas enriquecidas, bem postas que costumam ser progressistas nesse debate e nós temos hoje uma massa grande de gente empobrecida conservadora, religiosa, tendente a relacionar. É, mas esse progressismo não é esquerda, tá, gente? Esse progressismo não é esquerda. Isso aí é um enviesamento moral da pauta política. Porque esse progressismo difuso ele vai buscar um conforto moral no sentido de dizer olha, eu respeito a diversidade sexual, eu não sou racista, eu não sou xenófobo, eu procuro não ser machista, quero dar mais espaços de poder político para as mulheres, enfim. Isso é tudo moralmente muito bacana, é bonito, é altruísta, enfim, né? Mas não ataca o modelo econômico. Não ataca o modelo econômico e não dialoga. Não dialoga. em que sentido? Olha, dizer que pessoas gays devem existir, poxa, isso é o óbvio ou luante, não é isso? É óbvio. Tá. Mas o que que isso muda na estrutura que reproduz a opressão sobre as populações LGBTQIA+. Isso não muda nada. não é porque eu acho eu procuro me ressignificar, abandonar esse pensamento conservador, retrógrado. Cara, é o teu pensamento, mas a estrutura que reproduz as opressões, aí você não quer questionar. Então, por isso que isso não tem nada a ver com a esquerda, por isso que a galera pira. Mas por que a Globo defende tudo isso? Porque a Globo, então, ela é um dos veículos que se apropriam esse discurso, porque veja, há uma investidura moral aí por trás. Só que essa mesma investidura moral é o que ela vai usar depois para defender Israel. Porque aí tem o orientalismo, aí você pode olhar o palestino de maneira desumanizada, porque da mesma maneira que você valora esse progressismo difuso, você também valora os tais valores ocidentais que os nossos caboclos que querem ser ingleses aqui, a nossa elite econômica, que é entreguista, procura ser. Eles se acham ocidentais, não é isso? Então, isso é uma outra questão, a gente tem que também desenvolver uma forma de deixar evidente que, olha, nós defendemos as minorias em todas as lutas anti-opressão. só que o nosso viés não é esse viés moralista, é no sentido de procurar produzir alterações estruturais que, de fato, possam abrir caminho para o fim das opressões sobre as minorias. Porque não é a minha atitude individual de procurar ser uma pessoa menos preconceituosa que vai fazer eliminar o preconceito. Por isso que a galera diz assim, gente, Joe Biden não é um cara de esquerda. Não é. Longe disso, o partido dele não é. São duas faces da direita, uma um pouco mais progressista, outra mais conservadora, que é o que a gente tem dominando a política nos Estados Unidos. Esses avanços que houve no mundo. É por isso que eles chamam os outros de globalistas. O Trump já está voltando contra a globalização, porque o que acontece na verdade que é a oposição que eles fazem, não é a oposição à política econômica, a oposição aos objetivos desse ou daquele partido. São as questões religiosas e são as questões das mudanças no modo de vida. Mas isso corresponde. Aborto, religião. Isso já aconteceu na década de 60, porque a igreja católica era a marcha da família com Deus pela liberdade. Isso repetiu agora com o Bolsonaro, Deus, pátria e família. E na Europa está passando mesmo, em Portugal, na Espanha, na França. Só por vista das questões de costume, sim. Mas se nós olharmos por exemplo para a realidade econômica de países como os Estados Unidos ou como Portugal que está fazendo uma guinada à direita agora, nós vamos ver que as pessoas estão se ressentindo de problemas que na verdade não existem. Os Estados Unidos estão vivendo uma situação de pleno emprego, a economia americana vai bem, Portugal a mesma coisa. Mas o aumento da pobreza e da desigualdade nos Estados Unidos é brutal. É só viajar para os Estados Unidos. Eu levei um susto porque vi uma amiga dizendo que foi à Filadélfia e no metrô a Filadélfia é elite da elite dos Estados Unidos. No metrô gente vomitando, seringa, gente caída, bêbada. Los Angeles tem 40, 60 mil sem tetra, Nova York mesma coisa. A Europa vive, a Europa para mim é inacreditável porque como nós somos, a nossa formação toda foi europeia das gerações passadas. Eu fui formado totalmente, quase que em francês. e a USP tem origem no modelo francês. Depois o Brasil de 80, 90 é muito mais americano. Mas a Europa hoje está estagnada fazendo uma guerra por procuração, não aceita imigrante e não tem população. A Alemanha precisa de 7 milhões de trabalhadores porque os Estados Unidos, não é verdade que os Estados Unidos não aceitam imigração. Entram 2 bilhões e meio de imigrantes legais nos Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos têm uma política equivocada, errada, quase criminosa com os outros 2 milhões e meio que entrar porque os países estão se desmanchando. Honduras, os países da América Central, o Equador, por exemplo, acho que a Espanha deve ter recebido 300, 400 mil equatorianos agora, porque a Espanha está buscando mais imigração católica, branca, latino-americana. Há um problema sério e cultural da África negra, islâmica e Europa, que a Europa tem que compatibilizar. Que é um escândalo, porque, por exemplo, agora os portugueses estão começando a hostilizar os brasileiros e pensando que os portugueses colonizaram o Brasil e nós nunca tivemos nenhum tirando as piadas que eles também fazem nós nunca tivemos nenhum problema nem com os italianos, nem com os árabes, nem com os coreanos, com os chineses no Brasil. Pelo menos, espero que não tenha nunca. E eu cresci numa cidade italiana. Passa a quatro, é, entendeu? Então, eu vejo a Europa muito sem perspectiva, sem lideranças. O que vai acontecer com a Europa? A Alemanha... A Europa só não está mais afundada, gente. Porque lá, cinicamente, não vale aquilo que eles dizem que vale para os outros, termos econômicos. A Europa não tem austeridade. A Europa não tem teto de gastos. Pelo menos nas economias centrais da Europa. A Alemanha, França, a Grã-Bretanha. Aí não, eles usam muito bem. Os tais nórdicos com as suas sociais democracias explorando, a partir das suas empresas, recursos naturais, na periferia do sistema, canalizando tudo para lá. só que é um castelo de cartas. Se bater uma brisa, cai tudo. E eu acho que essa brisa pode estar se avizinhando. E aí eu concordo com o Dirceu. Vai haver nos Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, um brutal aumento da desigualdade. Porque os Estados Unidos são muito ricos. Eu sempre digo, os Estados Unidos, dos países ricos, é o pior. Porque o que tem mais desigualdade. E se tem mais desigualdade, tem mais problema social. Problema social é produto da desigualdade. Quanto mais desigualdade, mais problema social. Então você vai ter esse problema da droga, com a epidemia, essa questão grave de saúde. Você vai ter criminalidade. Os Estados Unidos tem a maior população carcerária relativa e absoluta do planeta. No entanto, a criminalidade só cresce. E o fascismo? O momento da desigualdade também alimenta o fascismo. Por quê? Porque o fascismo, ele bebe da falência. a violência da ideologia. A ideologia, ela é o quê? É aquilo que existe para convencer o trabalhador de que o capitalismo é bom e ele vai melhorar de vida. E impedir o trabalhador de entender que a resposta seria o anticapitalismo. A crise do capitalismo. E aí, como a ideologia impede dele de ver, e é uma constante pior na qualidade de vida dele, ele se extrema à direita, que é a única coisa que ele consegue. O único horizonte de percepção do trabalhador desiludido é a extrema direita. Então, também vai haver uma radicalização do fascismo. Isso acontece nos Estados Unidos, mas acontece no mundo inteiro. Porque a Europa, por mais que seja essa ilha, também está passando por dificuldades e está vendo o mundo ao seu redor se explodir. E aí, é a mesma coisa. A ideologia opera no mesmo sentido. Então, o problema é o imigrante. O problema não é uma falta de trabalhadores para tocar a indústria, para haver demanda. O problema é o imigrante. O problema não é a dominação imperialista e a subserviência dos Estados Unidos. Não, o problema é as feministas, os LGBTs. O problema é o islã. Sabe? O que você está impedido de ver o problema pela ideologia? E se você não vê o problema, você começa a achar o problema onde não tem. E você ataca esses problemas. Para chegar nessa coisa bizarra que o seu falou aí. Porra, falta trabalhador. Não sei se vocês não querem trabalhador. Africano, por exemplo. Que é negro. Que é islâmico. Eles não querem. Eles não querem. Porque esse é o problema. Não, o problema não é a falta de trabalhadores. O problema é o islã. É o negro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é uma das formas que o fascismo opera, gente. Ele opera na cegueira ideológica. Vamos seguir. É a locomotiva da Europa, não é isso? A guerra da Ucrânia está arruinando a Europa. Está arruinando a Europa. E em particular a Alemanha. A Alemanha principalmente. Mas a deterioração das relações de trabalho no mundo todo de certa forma responde por isso que o senhor está dizendo. basicamente é a destruição do Estado de Média Social e dos direitos trabalhistas. Porque na verdade o custo do trabalho ou o custo tributário é o pior problema do Brasil. A China não é responsável por essa... Mas a China... O aparecimento de uma potência econômica que tende a ser a grande potência econômica e que tem uma relação com o trabalho. Essa fase já passou. Hoje os salários na China estão... Bom, ainda bem que o Zé falou. Isso aí. Isso aí, gente, isso é uma visão do passado das zonas econômicas especiais. Ou seja, você pega alguns pontos da China que tinham isso. Hoje a gente já tem dado robusto mostrando que o trabalhador da indústria chinesa ganha em média mais que o trabalhador da indústria no Brasil. O trabalhador da indústria no Brasil já tem um salário em média bastante superior ao trabalhador do varejo. Que em geral ganha salário mínimo um pouquinho mais. Então, veja, o nosso melhor trabalhador proletário é o da indústria. Esse ganha em média menos que o trabalhador chinês. Então, assim, isso é falso. Por que ainda é barato produzir na China? Eles têm uma rede logística insuperável. Eles têm uma infraestrutura de produção de produção insuperável. Então, acesso à energia, acesso a vias para escoamento de produção, automação. Os níveis de automação da indústria chinesa são insuperáveis. Já estão no mesmo nível de Japão, de Alemanha, dos Estados Unidos. Com uma questão que é mais interessante para produzir lá que é ainda a diferença de cambio. que eles mantêm a moeda deles regulada, desvalorizada permanentemente em relação ao dólar, o que dá essa diferença de custo. Então, é por isso que se produz na China. Não é mais salário, não tem nada a ver com trabalho escravo. Gente, não repitam isso. Não repitam isso. Isso nunca foi verdade e mesmo se você quiser forçar um pouco para dizer das relações de trabalho, com as relações de trabalho lá, isso é uma coisa do passado de algumas regiões chamadas de zonas econômicas especiais. Estão aumentando, o seu mercado interno está aumentando. Mas foi o baixo preço do trabalho na China que impulsionou a economia chinesa e a competitividade da China. Mas no Brasil... Não foi, cara. Não foi. Não foi. Está errado. Isso também é uma visão estereotipada do processo. Gente, isso não faz sentido porque em mão de aula barata você vai ter em vários lugares. Qualquer lugar de moeda bastante desvalorizada, de salários de classe trabalhadora baixos, como o Brasil. Teria a mesma vantagem. Você poderia pegar qualquer país africano teria a mesma vantagem. Você pega, sei lá, dezenas de países do sudeste asiático a mesma vantagem. América Central a mesma vantagem. Então não pode ser isso que explica. Não, houve um planejamento de longo prazo para a criação de mercados onde o Estado chinês se dedicou a criar mercados com investimento público planejamento de 10, 20, 30, 50 anos de estímulo à demanda de controle de capitais de exigência de transferência de tecnologia de participação de empresas estatais junto à iniciativa privada. É um conjunto de coisas que foi feito. Sabe? Galera não fala das milhares de estatais atuando em todas as áreas. Ah, porque tem bilionário. Gente, vamos sair do jardim de infância da discussão sobre socialismo? Não existem relações socialistas de produção? Vamos sair desse dogmatismo estéreo de determinadas linhas trotiquistas? Que nada é socialismo? A não ser aquilo que eles tiram da cachola dele porque na realidade eles não conseguem enxergar? Vamos sair disso? As relações de produção ou elas são capitalistas ou elas são comunistas. O socialismo é a ditadura do proletariado estabelecida após a revolução. conduzida pela classe trabalhadora organizada. Na ditadura do proletariado quem manda são os trabalhadores organizados. Onde é que diz que não precisa ter bilionário? Porque se você entendeu como eu nós precisamos superar o capitalismo. Isso significa tornar relações de produção conduzidas politicamente pela classe trabalhadora melhores no sentido de superarem as relações do mundo capitalista e criar as bases para um futuro comunista. Então eu estou nem fodendo se tem bilionário na China ou no Vietnã. O que esses caras mandam? Eles determinam os rumos da política? Tudo bem que eles estão ganhando dinheiro. Sim, as relações de produção são capitalistas. Mas para cada bilionário quantos empregos são gerados? Quanto de melhora de vida da qualidade para o trabalhador vai melhorar? Olha o milagre que a China operou em termos de tirar gente da miséria. Isso para mim é o socialismo que está em disputa na China. Com certeza é uma disputa ferrenha no maior partido comunista do mundo. Inclusive com muita gente lá dentro provavelmente querendo destituir essa ideologia esse planejamento futuro. Qual é o meu papel? Defender aqueles que querem sim continuar um projeto socialista. Eu não tenho dúvidas que aquilo que falta por exemplo para a gente eu estava ainda hoje falando olha, falta uma atualização da nossa teoria revolucionária para o século XXI. Isso que falta para nós em termos de teoria revolucionária de como conversar pessoas de como organizar pessoas é disso que eu estou falando já foi respondido pela China pelo Vietnam no sentido de como estabelecer o socialismo do século XXI. Só que tanto o Vietnam quanto o China ainda tiveram seus processos revolucionários no século XX e no século XX a gente podia se basear muito mais no leninismo maoísta por exemplo. Hoje em dia embora esses ensinamentos sejam fundamentais eu os vejo como incompletos. Então aquilo que China e Vietnã fizeram em relação ao socialismo no sentido de entender que olha nós temos que utilizar os mecanismos de mercado para criar um governo superior economicamente um governo organizado e administrado pela classe trabalhadora porém economicamente superior porque só aquilo que for economicamente superior mais produtivo mais rico vai poder enfrentar as sanções e a guerra que o capitalismo vai travar contra os países socialistas. Vejam o socialismo do século XXI na minha interpretação já existe é alguma variação da forma que Vietnã e China utilizaram para domesticar seus capitalistas enquanto a gente constrói a transição. O que nós não temos hoje na minha interpretação é uma teoria revolucionária no sentido de fazer a revolução no século XXI isso nos falta e isso está incompleto. Se você comparar com o salário dos Estados Unidos na Europa os salários não são altos o problema do Brasil para mim é o pão do crédito qualquer pequeno negócio hoje não anda porque não tem crédito é 3,5% a garantia tem que ser 150% 200% do patrimônio por que você não fala isso para o Lula Dirceu? Sabe porque parece que enfim que não é o PT que está no governo parece que o Lula não tem nada para fazer em relação a taxa de juros tem, tá gente? Tem Ah, mas o Campos Neto não e vou dizer mais acabou não sei que estava querendo comprar sua casinha trocar o seu carrinho comprar um carrinho financiado sua moto trabalhar já era já era embora a gente esteja percebendo a taxa básica de juros caindo e muita gente vai continuar caindo o que interessa para nós consumidores é a taxa longa essa já empinou já empinou tem a ver com dólar com os Estados Unidos com guerra taxa de juros nos Estados Unidos mercado de trabalho nos Estados Unidos perdemos mais uma vez o bom da história e aí parece que o Lula não tinha nada para fazer ah, porque é o Campos Neto que determina a taxa de juros lá junto com os cartolas do BC galera era só ter chamado o Conselho Monetário Nacional né e ter botado lá a Tebet ou Haddad a pressionar o Campos Neto e mudar a meta de inflação o Lula fez o que podia não fez ele só ficou bradando bradando que de concreto o que ele fez foi entregar uma regra fiscal para agradar a Faria Lima então se o discurso era para um lado a prática foi para o outro não para cima de mim não e eu concordo gênero e grau aqui com o Dirceu o problema é o crédito tá aí uma coisa que o Ciro falava é que tem razão né por mais que o Ciro se perdeu no personagem há muito tempo ele tinha razão olha se você tem um crédito que custa mais né que a média da taxa de retorno na economia fudeu você não investe né que a lógica é a seguinte eu vou pegar um empréstimo para botar uma padaria mas essa padaria depois ela não vai me dar de retorno algo que sirva para eu pagar meu empréstimo e ter um pouco a mais para viver então eu não não vou abrir minha padaria porque eu não tenho crédito que é uma bobagem é uma bobagem repetida tá para se tornar verdade o investimento não vem da poupança mesmo quem tem dinheiro gente lembra lá do Elon Musk querendo comprar o Twitter na época era Twitter ainda acho que ele tirou 44 bilhões do bolso não galera ele arrumou crédito crédito acho que quando uma grande fábrica vai ampliar sua planta produtiva eles pegam do bolso dos sócios dos funcionistas eles vão num banco de desenvolvimento e pegam crédito crédito o investimento vem do crédito tá e isso é fácil de explicar em teoria por um motivo muito simples né você só pode poupar o que você tem e para você ter você teve que ter investido antes então o investimento precede a poupança no dia que ele vem vem do crédito você tem que ter crédito para investir é assim que a economia capitalista funciona agora nós não vamos crescer o juro não vai mais continuar caindo pode até eu acho que a taxa selic pode ser que caia ainda um pouco mais um pouquinho mas logo deve se estabilizar o problema é que já vai começar um fenômeno de descolamento de expectativas né que os economistas liberais adoram falar e vai empinar a curva de juros futuro né e nós temos um BC anêmico que não consegue operar sobre a taxa longa né porque está proibido por lei de fazer isso o banco central poderia fazer isso né como o banco central do Japão faz como o banco central da Inglaterra faz né aqui não pode não pode né então como não pode vai empinar a curva de juros futuros e isso vai fazer com que não haja mais margem para a queda do juro curto mesmo que a inflação esteja aparecendo sempre abaixo das expectativas de mercado e aí já era a gente tem hoje a segunda maior taxa de juros real do mundo tá uma coisa absolutamente descolada da realidade porque a gente vê um monte de emergente com um juro menor sem ter as reservas internacionais que a gente tem sem ter uma moeda precificada com títulos próprios em moeda corrente nacional como nós temos com um sistema bancário sólido como nós temos e mesmo assim é aquela coisa né não dá não dá porque o mercado de trabalho vai aquecer e vai gerar inflação é isso que os liberais adoram dizer não é isso tem que acabar por que o país que não tem nenhum empecilho para crescer não cresce gente porque tem país que não tem recurso tem país que não tem população tem país que não tem riqueza tem país que não tem cultura o Brasil tem tudo isso por que o Brasil não cresce por causa da constatação de renda as elites brasileiras hoje não tem projeto para o país quem são os líderes empresariais brasileiros hoje me diz um pensar que existia o Roberto Simons sim que além de ser um grande empresário era um intelectual um acadêmico um estudioso e um homem de ação ação sindical empresarial e ação social criava escolas criava cidades com todo respeito Ediceu vá tomar no meio do seu cu essa defesa do Simons você podia até pular você me desculpa com todo o respeito que tem para você e você merece pela sua história não vá tomar no meio do seu cu e lutou durante 30 anos para convencer o país que era errado aquilo que os agraristas defendiam que o Brasil jamais seria industrializado porque não tinha cultura e não era porque era branco porque na verdade houve isso no Brasil durante 20, 25 anos uma política para branquear o país depois fala que não tem racismo no Brasil sabe que essa tese é controversa agora eu vou lançar uma braba aqui que a galera geral vai discordar de mim eu acho que não foi para isso a migração italiana alemã não foi para branquear isso é consequência isso até havia interesse em se fazer mas eu acho fraca a tese de que esse foi o objetivo de trazer italianas e alemães eu acho que isso tem muito mais a ver com substituição de mão de obra mas enfim vou lançar isso aí e vou deixar vocês se matando aí quando o senhor fala da fundação do PT obviamente que ela se escora na existência de uma elite operária ou seja você tem ali o senhor mesmo fez referência que eram pessoas que tinham uma formação e o padrão de vida e o padrão de vida alto alguns amigos meus operários tinham carro já e casa pequenininha tudo em Taienho no litoral a biografia do Fernando Moraes sobre o Lula mostra um pouco isso nós temos uma classe trabalhadora que é muito diferente daquela classe trabalhadora dos anos 70 e 80 eu sei disso aqui é o seguinte gente tá mais pobre a classe trabalhadora aumentou a dificuldade de você ter esse tipo de acesso ao consumo uma casinha na praia um carrinho ficou mais difícil gente por causa da degradação dos direitos dos trabalhadores e essa degradação dos direitos dos trabalhadores é produto do neoliberalismo e o que é o neoliberalismo gente é você avançar sobre esse tipo de construção sobre esse tipo de direito pra entregar esses espaços pro mercado é a sanha insaciável de reprodução do capital o capital tem que crescer então se você tem um hospital público não ele vai ter que virar privado porque aí o capital cresceu pra esse lado se você tem uma escola pública ela vai ter que virar privada porque o capital vai ter que crescer pra esse lado então a rede de proteção social vai ser destruída porque o trabalhador vai ter que produzir a sua renda pra pagar aquilo que antes era um direito que ele tinha é tudo parte da mesma lógica de reprodução do capital e não tem solução pra isso dentro do capitalismo por isso que nós estamos chegando num momento gente assim onde está se mostrando van toda a ilusão reformista sabe eu acho que hoje a quadra da história é a quadra onde os reformistas estão em xeque veja os revolucionários ficaram em xeque ali a partir ali dos anos 60 70 começaram a ficar em xeque porque a resposta às experiências socialistas tinha sido social democracia no sentido de dizer olha só dá pra tentar domesticar esse bicho aqui que vocês chamam de capitalismo se a gente botar isso aqui na coleira a gente consegue entregar um pouco mais de qualidade de vida na época já era mentira na época já era mentira porque isso só foi possível na Europa qual é a exploração que a Europa fazia em relação ao resto do mundo mas ajudou a convencer a Europa e ajudou a convencer uma intelectualidade europeia que sempre exportou pro mundo inteiro as suas ideias pelo mesmo motivo de existir um pobre de direita gente as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante e a centralidade do capitalismo Estados Unidos Europa Japão fazem as vias de classe dominante global que é copiada pelos países da periferia global do capitalismo então aquele eurocomunismo que é anticomunismo vai essa ideia de social democracia domesticando o capitalismo é uma ideia europeia que vai ser imitada ideologicamente na periferia do sistema só que aqui nunca deu pra fazer nunca deu não existe social democracia ao sul do Equador nunca existiu tem a Austrália vamos lembrar que a Austrália a galera faz aquela curva pra pegar a Austrália e colocar a Austrália como norte global Austrália é norte global eu sei que é difícil pra você entender isso aí mas é é isso é sul geograficamente mas em termos em termos de economia política né a Austrália é norte global tá lide com isso não adianta me xingar é isso assim como o Brasil não é ocidente tá se você acha que faz parte da civilização ocidental tem más notícias pra você tá o que determina a civilização ocidental e oriental não é o meridiano de Greenwich tá desculpa se eu tô te decepcionando aqui não é tá não é se você for morar nos Estados Unidos você vai entender o que eu tô falando tá é isso tá então vejam essa ideia de domesticação do capitalismo de avanço de direitos dentro do capitalismo foi muito forte a partir dos anos 70 e 80 né quando chega nos anos 80 que vem o neoliberalismo né já é produto do fim da história então tá caiu o bloco soviético não temos mais que entregar qualidade de vida nem mesmo a centralidade foda-se foda-se vamos passar o trator vamos passar a retroescavadeira em cima do trabalhador por quê? porque o capital vai utilizar desse expediente pra conseguir continuar se expandindo né em áreas que antes eram de 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 responsabilidade do Estado só que agora nem mesmo esse neoliberalismo tá dando conta de assegurar a reprodução necessária ao capital então há uma falência dos reformistas porque não tem uma reforma nenhuma quanto mais a gente reformar mais nós vamos agravar o problema ali pra frente então se os anos 60 e 70 foram a crise dos revolucionários os anos 2020 2010 2020 são a crise dos reformistas agora é a hora da gente trabalhar nesse sentido gente olha isso é tudo muito bonitinho isso é tudo muito rebaixado isso é tudo muito ponderado isso é tudo muito é o que dá pra fazer mas de tanto se rebaixar de tanto mostrar a bunda logo logo a gente tá tomando na bunda e é literalmente que tá acontecendo o mundo tá numa palhada de pressão onde esse rebaixamento da esquerda só tem feito com que a gente perca perca espaço político perca em termos organizativos perca em termos de horizonte político então agora é a hora dos radicais dos radicais quando eu falo radical eu tô falando dos da esquerda os da direita são extremistas então agora a polarização é entre extremistas e radicais é lógico que os extremistas estão ganhando por quê? porque os capitalistas não veem problema nenhum no fortalecimento dos extremistas os extremistas vêm pra fazer o trabalho sujo dos capitalistas e manter esse sistema nós temos que ser a resistência a destruição dessa lógica do trabalhismo na sua gênese responde de certa forma por essa visão também por essa visão que grande parte da população brasileira mais humilde tem do campo progressista é mais ou menos se pensar que nós ganhamos 5 eleições só não ganhamos a sexta porque o Lula 5 e 9 deixa claro é o que a classe trabalhadora brasileira é fantástica ela votou no PTB ela teve lucidez pra entender o Juscelino e o partido comunista brasileiro só não foi um grande partido porque da repressão porque teria sido um grande partido foi um grande partido depois da guerra e foi um grande partido na década de 30 mas foi reprimida a ação libertadora aliança libertadora nacional foi reprimida veio a insurreção de 35 o golpe integralista e depois o Estado Novo e mesma coisa de 46 assim os anos 30 e o antigo PCB eles estavam numa lógica do início do século XX onde nós tínhamos formulações teóricas que davam conta de organizar a classe trabalhadora porque o nosso PCB embora ele fosse bastante fragilizado por algumas deficiências na formação teórica de muitos dos seus quadros de maior preeminência ele ainda conseguiu aproveitar isso hoje isso não serve mais hoje isso não serve mais nos anos 60 o fenômeno do PTB nós vamos ter muitas coisas complexas muitas coisas complexas a própria postura do Vargas que eu sequer classifico uma pessoa de esquerda sempre foi um conservador de direita porém ele vai assumir em dado momento uma postura nacionalista e contra-hegemônica primeiro em relação à hegemonia paulista na evolução de 30 e depois nacionalista em relação ao imperialismo sempre de direita veja a galera acha estranho isso mas gente é o Putin não estou dizendo que o Putin é parecido com o Vargas por favor não é isso mas o Putin às vezes muita gente acha que ele é um cara de esquerda simplesmente porque ele tem uma postura nacionalista contra-hegemônica em relação ao imperialismo não é gente o Putin é um conservador de direita ah é do timezinho do Trump né ídolo lá do Tucker Carlson que inclusive está sendo cotado para ser vice do Trump por que gente que ele é um conservador de direita agora nem toda direita né é centrada pela lógica das potências centrais do capitalismo Europa Estados Unidos parte dela é mas pode aparecer uma direita nacionalista pode você tem visto na história tá e aí o produto dessa situação do varguismo se associando ao nacionalismo vai fazer inclusive com que o setor mais organizado da direita da esquerda entendesse como um mal menor nós vamos ter por exemplo lá o queremismo como exemplo do que eu estou falando o Prestes depois do Vargas ter deixado ele numa solitária anos ter mandado a mulher dele para o campo de concentração nazista o Prestes foi lá e apoiou o Vargas essa é a nossa história galera que entendeu como um mal menor então havia uma questão desse boom de crescimento lembra que eu falei para vocês da domesticação do movimento revolucionário anos 60 e 70 o que eu estava falando olha se criou uma concepção de que era possível o trabalhismo o que era o trabalhismo é aquela ideia de que dentro do capitalismo a gente consegue mais direitos para o trabalhador a gente consegue um governo dos trabalhadores que faça política para os trabalhadores isso tudo é falso gente eu acho o trabalhismo muito bem intencionado é falso sabe por que é falso? porque você não consegue ter um governo de trabalhadores para trabalhadores no capitalismo ou você tem uma perspectiva anticapitalista ou você não tem um governo de trabalhadores para os trabalhadores mas nos anos 70 isso aqui colou porque colou no mundo todo gente a gente importa a ideologia da Europa o Brizola por mais que fosse um trabalhista radical se você vai ver os documentos históricos do PDT carta de Lisboa tinha uma influência do trabalhismo inglês do trabalhismo europeu que era basicamente isso funcionou aqui sim nós precisávamos de direitos dos trabalhadores nós precisávamos de maior rede de amparo social nós precisávamos de mais escola nós precisávamos de alguma industrialização isso foi vendido para nós ideologicamente o povo comprou porque sentia necessidade disso só que essa onda 60 e 70 passou com o neoliberalismo isso foi abortado aqui por uma ação coordenada entre as nossas elites econômicas e os Estados Unidos é o golpe de 64 já vinha havia estava sendo tentado desde sei lá 15 anos antes então isso vai ser abortado mas mesmo na ditadura nós vamos ter em algum momento uma perspectiva nacionalista de direita mas nacionalista que aprofundou a desigualdade que fez o Brasil virar o país mais desigual do mundo o país do analfabetismo o país da fome mas construiu Itaipu a Rio Niterói Angra não sei mais o que ninguém segura esse país povo uma massa de analfabeto miserável passando fome mas ninguém segura esse país não era isso uma perspectiva em alguma medida nacionalista de direita hoje não cabe mais nem o trabalhismo nem essa perspectiva neoliberal que há que está em crise agora é nossa vez está nos faltando adaptar a nossa teoria revolucionária para esse momento histórico que é nossa vez mas sabe que isso até não é o atípico por quê? porque nesses momentos que surge a teoria revolucionária eu não tenho dúvidas que nós vamos construir que vai aparecer acho que diferente do que a gente teve com o Lenin ou com o Mao acho que hoje uma construção muito mais coletiva tentativa e erro a gente tem algumas pistas não dá para organizar no partido organiza o teu futebol de várzea chega na pista de skate do teu bairro e começa a trocar uma ideia com os caras tentar formar alguma ação coletiva daqui a pouco surge um coletivo que vai começar a agregar esses coletivos que surgem não dentro da institucionalidade partidária da esquerda tradicional sei lá estou viajando aqui eu acho que a coisa vai ser mais ou menos nesse sentido 34 porque o partido comunista tinha um papel importante no movimento sindical importantíssimo no Brasil e veio o golpe militar ela viveu metade da vida dela até 88 em ditadura e ela soube votar depois encontrou no PT o instrumento dela porque o PT é produto e também passou a ser um instrumento lógico que isso é uma figuração as coisas não são assim agora há uma degradação do trabalho um empobrecimento porque os direitos trabalhistas foram sendo retirados e foi também precarizando o trabalho pela revolução tecnológica olha o que a classe trabalhadora brasileira enfrentou automação robotização precarização terceirização reforma trabalhista reforma previdenciária o golpe na Dilma a prisão do Lula pensar que o Lula deu ao Haddad o PT o Lula as forças que apoiaram o Haddad 32 milhões de votos meus amigos no exterior achavam que nós íamos ter 10 milhões de votos 12 milhões a força que teve isso eu falei eu falei eu falei na prisão nós vamos ganhar a próxima eleição nós somos alternativa escrevi nós somos alternativa de governo nós não nós não fomos derrotados e vencemos nós vencemos porque tiver uma capacidade de fazer uma frente ampla que é o problema que nós temos que cuidar agora no governo nós temos que manter essa frente nas políticas do governo na comunicação do governo concordo tá gente não há frente ampla não há frente ampla o corte acaba aqui falta um segundo ele só está encerrando isso nós vamos encerrar aqui também mas não tem governo de frente ampla não a frente ampla foi para a eleição concordo com o Zé de Seu foi necessário para vencer as eleições porque nós estávamos enfrentando as eleições um fenômeno fascista que não se derrota nas urnas porém nas urnas é muito difícil de vencer você pode vencer nas urnas como o Hindenburg lá venceu o Hitler nas urnas mas como não se derrota o nazifascismo nas urnas o Hitler virou poder do mesmo jeito depois a gente derrotou o Bolsonaro ou seja o representante do nosso fascismo organizado nas urnas não significa que a gente derrotou o fascismo brasileiro do momento agora sem essa frente ampla nós não tínhamos derrotado nem nas urnas o Bolsonaro concordo com o Zé de Seu mas não há frente ampla de governo há um governo de achaque achaque tá o Centrão desenvolveu uma maneira ao longo do período da crise do governo Dilma golpe Temer e Bolsonaro onde eles criaram unhas enormes então aquele fisiologismo que sempre existiu na república e existe todo mundo ele foi elevado a uma enésima potência ao longo desse período e não ia ser desmanchado no governo Lula hoje o governo Lula é um governo achacado por essa frente ampla não existe frente ampla há um congresso há um congresso contra o governo que o governo não pode romper olha que coisa louca hein eu acho que dá pra fazer diferente só que tinha que ser um governo de enfrentamento que o Lula não se propõe a ser nem o PT tinha que enfrentar essa gente nunca desmobilizar o povo porque isso que o na perspectiva mais nacionalista e mais progressista mesmo diante do avanço fascista que dividiu o nosso povo o que o Lula ganhou com essa frente ampla foi meio a meio tá galera sei lá um empate técnico né que deu a vitória no Lula porque o Lula fez mais mais diferença pro pequeno o que eu tô querendo dizer com isso é as pessoas acreditam ainda porém não há mais governo de conciliação nem de frente ampla há um governo refém então tinha que utilizar essa mobilização hoje já não dá mais depois de um ano do governo Lula não dá mais entendeu teria que ter mantido essa mobilização que ganhou a eleição pra utilizar o povo como instrumento político pra fazer o enfrentamento mais radical só que eu nunca esperei isso do Lula nem você deve esperar nem isso tem qualquer chance de acontecer mas hoje eu acho uma ilusão achar que tem um governo de frente ampla não tem tem um governo sendo achacado beleza se você chegou até aqui ao final por favor deixa like comenta compartilha te inscreve no canal se você não é inscrito se puder colaborar pra manutenção da nossa programação aqui no comentário fixado vocês encontram todas as formas de estar fazendo isso é muito importante vamos seguindo a luta e vamos ajudar a construir a adaptação da teoria revolucionária pro nosso tempo como o Lenin fez a seu tempo como o Mal fez a seu tempo e como nós precisamos fazer agora nós precisamos fazer agora esse é um dos grandes desafios nós temos uma tarefa geracional que é fazer a revolução para que a gente possa continuar habitando esse planeta dentro dentro da ordem do dia dessa nossa tarefa geracional tem uma tarefa de adaptar a nossa teoria revolucionária pra atual conjuntura era isso falou valeu e até a próxima o mais o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri